Passe de Mágica Ver para Crer Pegue todos os legumes que você achar E todos os temperos que puder encontrar E veja o que tem lá na octa também Quanto mais legumes pegar, melhor a sopa vai ficar Hum, tá bom isso aqui Alex, tome conta das chaleiras, tá bem? Uma distribuição Fox Filme do Brasil Simon, vai trabalhar a noite toda? O chá já vai ficar pronto Versão Brasileira, Herbert Richards Eu sei que é tarde, mas não acha que devíamos tentar mais uma vez? Hum, sabia que concordaria Tá bem, agora sente Muito bom Agora fique aí É um bom cãozinho Muito bem Tá bem Tá bem, tá bem, Edith, tá bem Você é muito negro, viu? É Agora senta E fica aí Espera aí, peraí, peraí, não acha que é isso aqui? Alex, apague o fogo da chaleira Ah, meu Deus Vem cá Acho que precisa de um ajuste Me ajude aqui Você criou um monstro, Simon Vai dar certo Ele vai ser o perfeito cão-guia Ele sabe do estrago que fez na porta da cozinha? Não estando desligado, Tilly Eu vou ter que modificar a reação dele a sorvir, sabe? E elimina a necessidade de uma porta pra cães